Se é a hora que ninguém me conhece Porque às falas do mundo dás troco Sabes tu que às vezes pareces Que és mais louca que o mundo mais louco Será a hora que os meus passos tu segues E se até um sonho te dás conta Não entendo como é que consegues De ter fé na má fé que me afronta É mentira, é mentira, é mentira Que queres que diga, de juro e de juro É mentira, é mentira, é mentira Descredece a intriga, é falso, é prejuro As pedradas que o mundo me atira Ou lenteias de vidro cair É mentira, é mentira, é mentira Talvez ainda fira, é inferno, é mentira Tanta prova de amor já tenho Que me custa saber te descrever Uma gola saber como sei Que te apraza o que diz essa gente A inveja, acredita, é inveja Acredita, é inveja Deste amor que me tens, que tens É falso, é falso, é prejuro As pedradas que o mundo me atira Ou lenteias de vidro cair É mentira, é mentira, é mentira Talvez ainda fira, é inferno, é mentira Talvez ainda fira, é inferno, é mentira Talvez ainda fira, é inferno, é mentira Aplausos Aplausos